. 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 Nós pedimos para Dona Alda falar alemão, porque o editor da revista vai olhar Dona Alda, que foi uma... ela contribuiu de maneira indireta, através do seu filho, com o material para a primeira edição da revista Welthof, cujo editor é o Dr. Ben. Eu, o diretor do Debras Verlag, é Heinz Prange, FUNK-Amateur, der minha trabalha sobre o FUNK-Amateur-Wesen em Brasília entende. E agora eu tenho também o livro do livro da Bruxa do Roberto López. Isso é também no Debras Verlag. E pela minha trabalha no Debras Verlag, é também Dieter Kerkhoff. Dieter Kerkhoff é no Rio Grande do Sul para a colonização de São Leopoldo. E a publicação, para a publicação. E a Dona Alda está ao lado da árvore, está no baum, que acabou de decorar. A senhora quer falar um pouquinho da árvore de Natal em português e alemão? É, a árvore de Natal, o que se fala? É, vê ela... Qual é a peça mais antiga que tem da árvore? As peças mais antigas que nós temos, nós perdemos uma vez toda a decoração na enchente. Mas sobraram muitas coisas, por exemplo, isto aqui, foi cuidadosamente lavado. Tem peças da sua avó ali? Tem, tem, tem. E o mais antigo são essas caixas. As caixas eram tão altas, tão rosto, tão bollig, mas foram quatro semanas na água. Nós usávamos as caixas de água. Nós usávamos as caixas de água. E as caixas de água. E as caixas de água. Mas para nós é sempre uma lembrança para a nossa criança, para as crianças, para as crianças, para as crianças, para as crianças, para as crianças e para as crianças. Por motivos diversos, a dona Alda nos contou que é a primeira vez que o Tannenbaum da família Niemeyer não é uma árvore natural. É a primeira vez na minha vida, de 95 anos, que eu tenho uma árvore de Natal artificial. Mas eu creio que nem aparece. Nem aparece. Nem aparece. E não é por vontade. Mas não deixa de fazer. A casa toda cheirando Stollen. Docinhos de Natal. Faz esses docinhos de Natal em inglês? Nami? Nami? Nami. 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 Tá fazendo as amostras ali na cozinha para que na semana do Natal faça realmente aquilo que vai servir à família. que vai se reunir todos aqui na sala da dona Alda. Dois anos atrás tinha netos e bisnetos aqui. E a gente nem sabia onde pisar. Ou pisava num brinquedo ou pisava numa criança. E como é que acontece a festa? Assim? Sim. Eles acontecem e nós fechamos essa porta ali. Apagamos as luzes elétricas. Fica só o pinheirinho aceso. E um dos meus netos, primeiro eram filhos, agora são os netos, leem o evangelho. Isso não falta. Alguém da família toca no piano as músicas de Natal. São cantados em alemão e português cada um da sua língua que a gente sabe cantar em alemão. Stilenart. A senhora gosta? Heiligenart. O Tannebaum. E a Kinderleinkommen. O piano. O piano está aguardando. Muito bonito dona Alda. Nós admiramos o seu trabalho e tivemos muito prazer em trazer a primeira edição da revista Verhof. Mesmo sabendo que a senhora já recebeu também, mas vale aqui o registro que nós vamos enviar esse material. A revista em si eu não tenho ainda. Eu vi ela só na internet. O que o Dr. Bess mandou para o Rudi via internet. E daí descobrimos. Um exemplar desses é a primeira vez que eu pego. Então nós trouxemos a revista física a número um, a edição número um. E a senhora quer comentar alguma coisa ao editor? Senhor. Eu acho que é muito maravilhoso, que alguém se interessou em Alemão em Alemão. É a senhora que eu conheço. É uma senhora que nós conhecemos, que a jovem jovem da Alemão não conhece. Eu não tenho uma família mais em Alemão, que eu tenho a terceira generation em Brasileiro. mas eu tenho muito, muito, muito amizade do mundo. E eu me pergunto, o que eu ainda conheço, que a gente não conhece, que a gente não conhece. Ou, por exemplo, eu me pergunto, quando eu comece, Orgenrot ou Ringelnatz, porque eu ainda conheço, porque eu ainda conheço, com o Wilhelm Busch, não só com o Max e Moritz, mas com o Wilhelm Busch, com o seu próprio trabalho, com a Jule, com tudo, com o Wilhelm Busch, e também com a Prosa, que eu acho, como eu pensei, a gente não conhece, a gente não conhece, a gente não conhece, o que o Wilhelm Busch, a gente não conhece, em Alta, com 95 anos, o que eu tenho, o que eu tenho, com o meu composto, para o meu reino Enquil, para o meu reino Enquil, a gente não conhece, o que eu conheço a Deus, que eu posso dizer, a gente, Amém. Dãnceseim.